O que é uma pesquisa de opinião pública? As pesquisas de opinião, elas podem influenciar os eleitores, por exemplo? Eu sou Antônio Marcelo Jackson e no nosso Consciência de hoje nós vamos entrevistar o professor Adriano Serqueira para responder essas e outras perguntas sobre esses temas, sobre pesquisa de opinião. Adriano, ele é graduado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem o mestrado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, é diretor do NEASPOC, o Núcleo de Estudos Aplicados e Sociopolíticos Comparados do Departamento de História na Universidade Federal de Ouro Preto, além disso, responsável pelas pesquisas dos diários associados. Adriano, acho que eu falei tudo direitinho, a nossa cola está certa aqui. Agradecer a tua presença. Eu queria começar essa nossa conversa exatamente com esse ponto básico, o que é uma pesquisa de opinião pública? É, antes de mais nada, obrigado, colega Antônio Marcelo. A pesquisa nada mais é, pesquisa de opinião pública, uma forma de você reduzir um eleitorado muito grande, no caso, uma população muito grande, a um pequeno contingente de indivíduos que permita que você faça rapidamente, com o custo de tempo e financeiro relativamente baixo, um processo de investigação sobre diferentes temas públicos, né, que seja de seu interesse. Geralmente, a pesquisa de opinião pública mais conhecida, mais afamada, é a política eleitoral. Mas várias outras são feitas nesse intuito. E como é que se define o número de entrevistados? Porque você tem uma população X de um lugar, de um país, de uma cidade, e você sabe que você tem que ter uma amostra, que seria um número tanto de pessoas. Como é que se define isso? É, essa redução para uma amostra que seja representativa, ela tem a ver com a margem de erro, né, com o erro que você quer assumir na sua pesquisa, né. Basicamente é isso. Então, quanto menor o número de entrevistados, maior é o erro que você conscientemente está assumindo com a sua pesquisa. Aí tem umas certas definições, quase uns padrões mesmo. Geralmente, uma consulta popular, de opinião pública, ela fica pelo menos com 400 entrevistas, podem chegar a 2.200, e aí as margens de erro vão se adequando a isso. Mas isso, pois é, isso independentemente da população, do número de habitantes de um lugar? É, o tamanho da população influencia muito pouco no tamanho da amostra. O que define o tamanho da amostra, basicamente, é o erro que você quer assumir nela. Uma população de 70, 80 mil pessoas, e uma população de 100 milhões de pessoas, uma margem de erro de 5 pontos percentuais vai dar algo em torno de 400 questionários. Mesmo tendo essa grande variação em número da população, a amostra indicada muda pouco. O que é um paradoxo, ou seja, é mais fácil você entrevistar, fazer uma pesquisa de opinião em grandes universos do que em pequenos, porque a chance que você tem de encontrar uma pessoa que vai responder a sua pesquisa no universo maior vai ser maior do que no universo menor. Não, claro, entendo. Agora, vamos lá, tem essa curiosidade que eu sempre ouço e tal, dessa famosa margem de erro. Quer dizer, como é que se chega a esse percentual? Que ponto é essa? Não sei se dá para explicar de uma forma... A fórmula é um pouco complicada, assim, mas basicamente tem a ver com o seguinte, você tem uma fórmula aplicada a populações, geralmente, que tendem ao infinito, então 100 mil habitantes ou mais, essa fórmula costuma ser aplicada, mas ela também pode ser aplicada a populações um pouco menores, a experiência mostra que funciona. Você trabalha com dois parâmetros importantes. Um é o intervalo de confiança, que é basicamente o seguinte, qual a chance que você tem de pegar uma amostra aleatória que seja representativa da população? Geralmente, em pesquisa de opinião, a gente trabalha com um intervalo de confiança de 95,5%. Ou seja, basicamente o seguinte, de cada 100 amostras que eu tirar de uma população, mais de nove delas vão ser confiadas, vão estar... Isso por experiências anteriores e pesquisas anteriores, quer dizer, isso aí é empírico, né? É, não, não. Isso é uma fórmula feita quando você estatisticamente define isso. Chegou a isso. Chegou a essa confusão. Você pode ter intervalo de confiança de 60%, isso varia muito. Entendi. Já a margem de erro diz respeito ao seguinte, em relação ao percentual que você encontrou, por exemplo, 30% da população gosta da cor A. Se a sua margem de erro é de 5 pontos percentuais, você está dizendo o seguinte, se você inferir isso para toda a população, o que a sua estatística está indicando é que entre 25% a 35% da população gosta dessa cor. A sua pesquisa deu 30%, só que como a sua pesquisa reduziu a população, você tem que criar uma área de acerto. Que é uma outra fórmula que vai te dar esse... Isso. Então, ah, tá, deixa eu ver se eu estou entendendo direito. Então, quando a gente vê na televisão, a pesquisa X com uma certa margem de erro, é porque eu tenho essa amostra que vai gerar sempre, então, de 200, 400 pessoas, lógico, dependendo do tipo de pesquisa, tem um total da população e a fórmula é aplicada a cada momento, que me dá percentuais de erro ou não, de erros que vão variar de acordo com... É, lembra muito tirar o alvo, né? Então, assim, você tem o alvo, então você tem aquela... Cada círculo tem uma numeração que significa um ponto. Tanto faz se você acerta no meio do círculo ou na borda dele, você ganha o mesmo ponto. A margem de erro tem a ver com essa precisão com relação àquele número que você alcançou. Quando você faz a inferência, quando você pega os resultados da amostra e joga para toda a população, você calcula mais ou menos um percentual de acerto, né? Em relação àquela estatística apurada. Então, por isso a gente fala 5 para mais, 5 para menos, né? Então, deu 35%, você é a margem de 5 pontos, você soma 5 para mais, 5 para menos. Então, naquela área, se situam as preferências da população para aquele objeto. Tá, Adriana, ainda tem mais coisa para conversar. Um minutinho só, a gente já está voltando. Estamos de volta com o nosso Consciência de hoje com o professor Adriano Serqueira. Adriano, a gente conversou sobre as nuances da pesquisa de opinião pública e, em frente a isso, quais as dificuldades que se tem, de uma forma geral, por toda a experiência que se tem, que você tem, numa pesquisa? Quais os problemas que um pesquisador enfrenta? Olha, as dificuldades realmente são grandes porque nunca você vai ter uma pesquisa pronta e acabada. Você que, quando está coordenando uma pesquisa, você tem que estar preparado para ter vários planos alternativos para driblar algum problema que apareça, né? Então, vai desde a construção do questionário. A moça, geralmente, você não tem tantas dificuldades. Uma vez estabelecida, a alteração dela é muito pequena. Mas o questionário, você tem que ter um cuidado para ver como que ele foi elaborado. Dar um bom treinamento ao pesquisador para que ele reproduza bem aquele questionário. Você tem que ter uma equipe bem coesa em termos de preparação, mas a equipe sempre muda. Sempre tem alguém que, na véspera, não pode ir, ficou doente. Essa coisa, desculpe te contar, mas essa coisa do questionário é interessante porque eu me recordo, não veio ao caso aqui dizer a época porque eu denunciaria a minha idade. Mas eu me lembro de uma pesquisa que achei eu há muitos e muitos anos atrás que estava inventando. E o primeiro erro que eu cometi que uma professora, na hora disso, era você está sendo tendencioso. O que as pessoas acham que as pesquisas são isso. Mas você não acha aquele sujeito honesto mesmo? Quer dizer, é um tipo de pergunta que jamais uma pesquisa pode colocar. Salvo engano. Você pode até tentar descobrir isso, mas não perguntando dessa forma, né? Porque senão você realmente estaria induzindo o entrevistado. É, sem dúvida. Você tem que fazer da forma mais técnica possível. Infelizmente, muitas vezes, eles fazem isso. Inclusive, ano passado, eleições muito disputadas, a gente viu muito instituto de nome colocando a ordem de questões de uma forma pouco defensável. Fazendo primeiro a avaliação de governo para depois pedir intenção de voto. Aí, se o governo é bem avaliado, vai ter uma maior intenção de voto. Aí vai dar uma diferença em relação aos institutos que fazem de forma diferente. Então, assim, o modo como você constrói questionário, você pode... Se você está querendo fazer uma pesquisa certa, honesta, você tem que tomar muito cuidado. Geralmente, a gente até faz testagem dos questionários para evitar isso. Tem uns problemas de campo também, né? Porque as pessoas nem sempre estão disponíveis para fazer a entrevista. Então, você vai escutar muita recusa. Os pesquisadores podem, às vezes, até serem vítimas de xingamentos, até de coisas um pouco mais sérias dentro da situação. É bom ter sempre um seguro de vida ou ter acidentes pessoais, pelo menos. É, e eu já tive pesquisa, assim, nos distritos de Mariana de Ouro Preto em que a gente era seguido, pouca arros, né? Nossa, que delícia. É, então você tem que tomar cuidado mesmo porque você está interferindo no processo político. Por mais que você queira fazer uma coisa correta e justa, você é um dado novo no processo eleitoral e muitas vezes esse dado novo não é bem que isso. Ainda mais se você quer divulgar publicamente todos os seus resultados, que é aí que o meio político costuma se indisponha muito contra você, porque é uma pesquisa independente do qual eles não têm controle e eles não querem de maneira alguma que o resultado, que provavelmente é o resultado correto, seja divulgado. Então, você sofre muita pressão o tempo todo. Interno. Você falou isso da pressão dos entrevistadores, né? Eu me recordo no Rio de Janeiro uma vez, há muitos, alguns anos atrás, foi a única vez que alguém de um grande instituto de pesquisa, não veio o caso aqui citar o nome, foi me entrevistar. E eu, todo feliz, né? Eu falei, gente, é a primeira vez que farei parte de uma estatística. E aí a pessoa perguntou, mas qual é a sua idade? Eu falei, tanto. Ah, não, desculpe, mas eu preciso de alguém que seja de outra faixa. Eu falei, poxa, mas na única vez é muita falta. Aqui também tem isso, né? Você, quando, não digo uma pesquisa, até mesmo pesquisa eleitoral isso acontece. Quer dizer, você, às vezes, você está querendo achar uma faixa etária X. Sim, exatamente. Então, não há o que fazer. Quer dizer, se a pessoa não... E é engraçado, eu fico imaginando como eu me senti frustrado, né? Os entrevistadores chegarem na casa de alguém e... Ah, mas aí quando chega no final, mas qual é a sua idade? A sua formação? Escolar e tal. Não, então, desculpa, mas... Não, e o entrevistador também ficou frustrado. Ah, eu perdi esse entrevista. É, porque perdeu o tempo todo ali, quer dizer, essa loucura. Agora, tem um assunto que eu vou começar a tratar aí, a gente acha que vai render o outro bloco, porque você já citou essa questão da maneira, inclusive, até que se dispõe um questionário, lógico, por razões éticas, sem dizer nos institutos de pesquisa, que nas eleições presidenciais, nas eleições gerais do ano passado, andaram fazendo isso. Mas, então, é aquela pergunta que todos fazem a cada eleição, né? Não é nem para escolher do melhor sabão em pó ou do melhor refrigerante, mas eleição é inevitável. Uma pesquisa influencia na decisão de um eleitor? É, eu diria que... Algum grau de influência talvez tenha, mas, assim, com certeza eu diria que não influencia. se você colocar todo o balanço geral, o nível de influência é muito baixo, porque se influenciasse da maneira como geral se pensa, o Serra teria sido eleito presidente do Brasil, porque o Serra, durante boa parte do ano passado, estava liderando as pesquisas de intenção de voto, que eram divulgadas. Até maio, toda a pesquisa de intenção de voto estava a Serra na frente. Aqui em Minas estava Hélio Garcia, a Descobelho Costa, no entanto, quem foi eleito? Teve virada. Ou seja, se pesquisa de opinião influenciasse, não teria havido virada. E mais de um ano, o Serra liderou as pesquisas de intenção de voto, né? Então, a influência que às vezes pode fazer a pesquisa é no sentido da campanha do político. Então, se sai uma pesquisa em que esse político está na frente, ele vai ter mais facilidade para conseguir verba, patrocínio, vai ganhar visibilidade. Então, agora, se ele sai embaixo, ele pode perder um pouco disso. O impacto que a pesquisa de opinião pode ter na campanha política é muito mais indireto nesse sentido. Ou seja, ele pode desanimar uma militância, pode animar uma militância, pode complicar aquele político a conseguir patrocínio, pode favorecer aquele político a conseguir patrocínio. Agora, em termos de eleitorado, o impacto, eu acho que é muito pequeno. Pelo histórico, a gente diria que não tem impacto, porque teve viradas. Tá, Serra. Esse papo vai continuar. Gente, mais um minutinho e daqui a pouco a gente está voltando. Continuamos agora com a nossa entrevista aqui com o professor Adriano Serqueira. Adriano, no bloco anterior, nós estávamos falando a respeito da influência das pesquisas. E aí você coloca um dado interessante, porque o que normalmente, vamos pensar assim, o senso comum é jogado, até pela classe política, que as pesquisas de opinião influenciam os eleitores. Quando, na verdade, você, como pesquisador, já mais do que experiente, você está dizendo o contrário. As pesquisas de opinião, elas influenciam a classe política, que vão mudar as estratégias de campanha, que vão mudar a postura, que podem alterar, inclusive, no sentido de receber um maior ou um menor número de apoio, que pode ser um apoio financeiro, que pode ser um outro tipo qualquer de apoio. E aí é interessante, eu só queria alimentar um pouco mais a conversa nesse aspecto, é pensar no seguinte, então, se a gente parar para pensar, o político, ele, apesar de, no seu discurso público, ele dizer sempre que essas pesquisas, que o eleitor não deve levar a sério as pesquisas, e tal, mas ele, por si só, ele se transforma a cada momento no momento em que uma nova pesquisa é apresentada. Ele que se modifica o tempo inteiro, e quando eu digo se modifica, inclusive até a sua postura enquanto político. Se ele defende uma coisa numa época, aí ele sai um resultado de uma pesquisa, ele passa a defender outra. Ele vai trocando de camisa ideológica. Seria isso, então, no final das contas? Sem dúvida. Se você olhar a população, eu arriscaria dizer que a maioria da população, a grande maioria da população, é favorável que tenha pesquisa o tempo todo, que seja publicado. Quem defende a não publicação, não publicação de pesquisas é sempre a classe política, porque a classe política, ela usa muito a pesquisa, mas ela quer a pesquisa dela. E se der para divulgar a pesquisa dela, melhor ainda. O problema é uma pesquisa que não é dela e que é divulgada, que não tem esse controle. Então, ela sempre fica muito indisposta. Todo ano eleitoral, o TRE, o Tribunal Superior Eleitoral, nas vésperas do ano eleitoral, ele solta uma resolução que regulamenta a publicação de pesquisas eleitorais. Isso deve estar para soltar uma nova resolução, que vai valer para o ano que vem. E a cada resolução, o trabalho nosso tem ficado mais difícil, porque a gente está cada vez mais sendo cerceado nessa tarefa de querer divulgar os resultados. A pesquisa de opinião, ela reflete a tendência do eleitorado, e não o contrário. Então, o eleitorado, ele quer uma coisa, uma boa pesquisa aponta isso. Quem é afetado por esse quadro não é o eleitorado, são os políticos. Então, eles vão querer ter alguma forma de controle sobre essa matéria. É interessante isso. E, aliás, você como dirige o NEASPOC, conforme eu falei na apresentação, que é o Núcleo de Estudos Aplicados e Sociopolíticos Comparados, eu sei que vocês já sofreram algumas pressões e até processos. E, aliás, aproveitando disso, fala um pouquinho do NEASPOC, porque é um núcleo de pesquisa que você, junto com o professor Fábio, vocês criaram há alguns anos atrás, já tem uma experiência, é reconhecida, aliás, o trabalho que vocês fazem, conta um pouquinho o NEASPOC e, até mesmo, de repente, pensando assim, uma empresa poderia procurar o NEASPOC? Fala um pouquinho desse filho que vocês geraram aí. O NEASPOC foi uma criação minha e do professor Fábio, Fábio Assani, o nosso colega do Departamento de História da UFOP, em 1999. A gente começou a conversar em finalzinho de dezembro, início de janeiro de 1999. Em abril, já estávamos fazendo a nossa primeira pesquisa em Mariana. E o que mais impressionou a gente foi a facilidade com que a gente conseguiu montar um instituto de pesquisa dentro da universidade. Recursos humanos, os alunos que se interessaram envolvendo o projeto, todo o apoio da instituição, um interesse muito dedicado ao meu e do Fábio. A gente varava as madrugadas, e noites a fio, fazendo trabalho. E a ideia nossa era ter alguma ação de serviço perante a sociedade dentro do Departamento de História. E foi muito bem sucedido. Já nas eleições de 2000, a gente tinha uma ilusão quase ingênua de fazer um trabalho que teria uma boa repercussão junto a todas as instituições da sociedade. Teve, só que a gente não contava com exatamente as pressões, ameaças de processos, de todo o tipo que a gente recebeu. Vocês foram processados mesmo ou só ficaram... Isso só ficou na ameaça? Não, a gente já foi... Teve entrada de processo, sim. Mas aí a gente teve que contratar advogados, geralmente são os colegas lá do direito que prestam esse serviço, né? Já estão virando associados nossos agora. Porque o que fica muito claro é que você vira um ator político, mesmo que você não queira, né? Você acaba virando. Então você tem que tomar muito cuidado para não entrar parte da torcida. A gente sempre teve uma coisa que foi muito importante na UFOP, é que tanto eu e o Fábio, a gente sabia que nosso nome era pouco conhecido, mas a UFOP não. Então assim, a gente estava carregando o nome e a estima, né? A importância da UFOP nas costas. Então a gente tinha que fazer um trabalho bem feito. A gente não pode fazer um trabalho ruim ou mal intencionado. E tanto que o Neasport já foi contratado por empresas, por institutos, fora da universidade, fora de Ouro Preto e Mariana. Sim. A gente já entrou, já no ano 2000, a gente entrou numa grande rede de pesquisa para um grande órgão de imprensa, na época o Jornal do Brasil, fez pesquisa em várias capitais brasileiras e o Neasport fez parte dessa rede de instituições de pesquisa universitárias. através de fundações de amparo à pesquisa, a universidade, melhor dizendo, tem a FEOP, tem a GORSEX, a gente já fez várias parcerias com empresas, com secretarias de Estado. Mas se uma empresa quisesse contratar o Neasport, eu queria lá em Mariana? É, entra em contato com a gente, a gente conversa as condições da prestação de serviço, como é que vai ser. Aí vai ter que ser assinado um termo de compromisso envolvendo a universidade e a fundação ou a GORSEX ou a FEOP e essa empresa vai contratar a FEOP ou a GORSEX, que através desse termo de compromisso entre o Neasport, a universidade federal e a fundação, o Neasport pode prestar contrato. Porque o Neasport não tem uma personalidade jurídica, ele é um núcleo dentro do departamento. Então, ele não pode ser contratado diretamente com uma empresa e tem que ser através desses reandros. E pensando nesses 12 anos de experiência, numa palavra final, quer dizer, entre formação, as pesquisas que fez os aborrecimentos, vale a pena trabalhar com pesquisa? Vale demais. Eu acho que o potencial que as universidades, que os cursos de humanas têm, de através desse instrumento de pesquisa e opinião, tem para se aproximar mais da sociedade, ou do mercado, enfim, eu falo sociedade, porque a gente sai um pouco daquele círculo mais burocrático, oficial, do Estado, e a gente vê que dentro da sociedade tem muita gente querendo investir na universidade, investir em bons serviços. Quase tudo que o NASPOC tem e fez foi através desses convênios, dessas contratações com a sociedade. O ônus junto ao erário público foi muito pequeno. Tá, Adriano, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, e no próximo Consciência a gente sempre vai ter um papo interessante aqui. Gente, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri